Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o canal Ônibus em Trânsito, Fabiano apresentando sempre as maiores e melhores oportunidades em ônibus usados no Brasil. Fique ligado, se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, canal Ônibus em Trânsito, referência no YouTube quando se trata de ônibus usados. A oportunidade está na tela, senhores, do ano e modelo 1995, veículo em ótimo estado de conservação. Temos aqui um Marco Polo Torino. Observem as características de um veículo de procedência, carro de particular. Montado sob o chassis Volksbus, trata-se de um 16-180CO, motor MAM, diferencial Rockwell. Aí você observa a originalidade de um veículo que pertenceu à frota da Paulo Tour, turismo da cidade de Florianópolis, estado catarinense. Todinho original, tudo 100% funcionando. O proprietário adquiriu para montar uma motocasa, porém, decidiu mantê-lo dessa forma e você poderá ser o próximo proprietário. Observem o painel traseiro genuíno do modelo, é um carro todo revisado e para você que não observou o detalhe aí está, é um Torino semi-urbano ou intermunicipal, como queiram. As janelas, tamanho padrão de ônibus rodoviário, sistema de abertura idêntico. Um veículo bem alinhado, os pneus todos em boas condições de rodagem. Depois que o proprietário adquiriu, fez apenas percursos curtos ali em localidades próximas. Aí está a mecânica, seis cilindros, todinho revisado, caixa de câmbio de seis marchas da Eaton. Duas portas, genuíno de fábrica. Interior em excepcional estado de conservação. Temos aqui 51 lugares, bancada rodoviária, em ótimo estado de conservação, sem nenhum tipo de avaria ou dano, veículo prontinho para o trabalho. Conforme eu comentei anteriormente, é um veículo interurbano, conta com porta-pacotes, observem a qualidade do interior, tudo em perfeitas condições. São 51 lugares. Aí o detalhe. E o investimento? R$ 38.500. Dá uma olhadinha no painel de instrumentos. A qualidade. A apresentação, senhores, de um veículo todo original. Documentação, 100%. Recibo em branco. Somente fazer a transferência imediata para o novo proprietário. O veículo encontra-se em Tubarão, estado de Santa Catarina. Disponível para toda e qualquer avaliação. Entre em contato com o Sr. Walter no telefone que está no vídeo. Ele aceita propostas. Mas é lógico, né pessoal? Propostas próximas do valor que está sendo pedido. São rejeitadas propostas para desmanche, esse tipo de coisa. Somente você que tem interesse em continuar com este veículo rodando para o seu projeto. Aí sim, entre em contato com o Walter. Comente com ele que viu através do canal Ônibus em Trânsito. E sem dúvida nenhuma, fará uma excelente negociação. O meu muito obrigado, forte abraço e continue ligado aqui. Ônibus em Trânsito, sempre as maiores e melhores oportunidades em ônibus. produzados no Brasil.